Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando uma salada de repolho com maçã. Essa salada fica uma delícia e cremosa. Tenho aqui uma maçã, meio repolho e uma cebola roxa. 1 maionese 200 gramas. Então, eu lavei o meu repolho. Aqui foi a metade de um repolho pequeno. Está lavado, escorrido. A minha maçã está cortada em cubos. E tenho a cebola roxa cortada em rodelas bem finas. E tenho a maionese dessa marca aqui, 200 gramas. Aqui eu vou misturar tudo. Vou pôr um pouquinho de sal. Sal a gosto. E está pronto a nossa saladinha. Ela fica assim, molhadinha. Se você quiser, você pode pôr presunto, você pode pôr repolho roxo. Fica uma delícia. Você pode pôr milho verde. Tchau. 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 Tchau.